Música Muito boa tarde, estamos começando mais um Radar Direto dos Estúdios da TVE aqui do Morro Santa Tereza Para mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado Estamos recebendo no programa de hoje o Bloco da Laje Que está preparando um seminário para agosto E está com uma programação muito legal para este ano em Porto Alegre Então, hoje a gente vai ter um especial com o Bloco da Laje aqui no programa Radar E a gente começa já de som com eles Vamos de som aí pessoal Música 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 Lá vem gente vindo caminhando rindo de azul vermelho de amor Tem artista, vem gente da rua Tem o sol e a lua como condutor Lá vem gente vindo colorindo a rua Fantasia, só se quer brincar Só se quer pular Só se quer dançar Só se quer achar-se na multidão Lá vem gente vindo caminhando rindo de azul vermelho de amor Lá vem gente vindo caminhando rindo de azul vermelho de amor Tem artista, vem gente da rua Tem o sol e a lua como condutor Lá vem gente vindo colorindo a rua Fantasia, só se quer brincar Só se quer brincar Só se quer pular Só se quer dançar Só se quer achar-se na multidão E-F-O-E 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 E-D-H 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 E-F-O-E 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 E-D-H 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 Saudações dionisíacas ao povo da laje Eu, o rei Momo, aquele que nasce e morre na alegria e na fartura Anuncia e invoca o espírito de Dionísio Na loucura e dos carnavais Que no dia 31 de agosto descerá Casemiro de Abreu Trazendo a loucura e o delírio, e o delírio para a rua É Evoé, Dionísio, é Evoé 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 É carnaval de inverno no radar desta terça-feira E até os anos 70, uma das características do carnaval de Porto Alegre Eram os blocos humorísticos Blocos como Tô com a Vela, Canela de Zebu, Tira o Dedo do Meu Pudim Entre outros, Fazinho a Festa nas ruas da cidade com muita alegria e crítica social O grupo carnavalesco Bloco da Laje, que existe desde 2012 Está trazendo de volta a tradição de blocos de rua de Porto Alegre E está aqui no radar para conversar com a gente Vocês têm um jornal hoje, vocês estão fazendo aí um seminário em oficinas Vocês planejaram isso? Como é que surgiu o Bloco da Laje? Então, foi tudo na espontaneidade mesmo Bloco da Laje a gente vê como a forma que a gente escolheu de manifestar os nossos anseios na rua Então, a gente está hoje já quase dois anos nas ruas E ele nasceu nessa espontaneidade mesmo De convidar os amigos, encontrar as pessoas Promover o encontro, o sadio de dia em espaço público E aí vem a história do carnaval Hoje a gente está com mais ou menos uns 80 integrantes dentro do coletivo E as pessoas chegam e levam o seu instrumento? Vocês têm instrumentos também para emprestar para as pessoas? Nós temos alguns instrumentos, estamos adquirindo devagarinho, no passo miúdo Mas a galera vai chegando e cada um vai trazendo as suas coisas também Se não tem hoje, não tem um surdo, etc Geralmente a gente empresta e tal Mas isso a gente está construindo devagarinho ainda E vocês são do teatro? Tem muita gente do teatro que participa do Bloco da Laje, né? Tem sim, tem muita gente do teatro Mas tem profissionais de todas as áreas Tem dentista, tem fisioterapeuta, tem de tudo Realmente quem sente empatia e se aproxima do Bloco acaba ficando E principalmente acho que se dá pelos nossos encontros A gente se encontra domingos na Redenção Que é um encontro aberto Então quem quiser chegar, curte ali o clima E a gente também é um grupo social de amigos A gente faz churrasco No Recanto Europeu que vocês encontram na Redenção No Recanto Europeu é o lugar ali que a gente escolheu para abraçar aquele espaço ali E mesmo agora no inverno vocês continuam se reunindo? Então, agora com o projeto esse que a gente está lançando A gente já teve agora no domingo passado Foi nosso segundo encontro E falando de equipamento Agora a gente está com um gerador de energia Então não tem mais quem nos segure A gente está vendo algumas imagens de vocês Isso E domingo passado, aliás, estava lindo demais Devia ter pelo menos umas mil pessoas na nossa volta E não só na volta Realmente interagindo com o Bloco Que é o objetivo principal É estar fazendo que na verdade Não haja espectador Que tu seja o co-autor da obra Que tu faça junto a história E como é que funciona o repertório? Vocês pegam músicas clássicas brasileiras Ou que se costumava usar nos blocos Vocês compõem também músicas de vocês? É, eu acho que tem uma mistura de tudo Tem desde assim de sambas clássicos Como a Flores Pinto, Nelson Cavaquinho A gente brinca com canções próprias também De repertório de que surgem festas e encontros do bloco Tem funk Tá entrando axé agora também Tem vários ritmos É uma salada 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 Batuque Ponto de macumba Tem de tudo Tem de tudo É uma salada Legal Vamos curtir mais um som Depois a gente troca mais um papo aqui no Radar Vamos fazer a festa de carnaval de inverno do Radar hoje aqui Bora Vamos de Cavaleiro de Aruanda Pode ser? Pode ser Então tá Então vem comigo então, Duda Isso aí Vem todo o estúdio junto Vem todo mundo junto comigo Pessoal em casa batendo palmas Isso aí Vamos ouvindo Vem no ritmo Vem no ritmo Vem bater harmonia Olha o bloco pra baixo Chegando na TV Programa Radar Um, dois, um, dois, três, quatro Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavalo, o seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda Oxóssi, seu cavalo, o seu chapéu de banda É Oxóssi, seu cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavaleiro que vem lá de Aruanda Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavalo, o seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavalo, o seu chapéu de banda Quem é esse cacique, glorioso e guerreiro Vem montado em seu cavalo, crescer no meu terreiro Quem é esse cacique, glorioso e guerreiro Vem montado em seu cavalo, crescer no meu terreiro Vem, atuarruanda, ei Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarava a nossa senhora, a sua flecha mata Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarava a nossa senhora, a sua flecha mata Veja o napavo Veja o napavo Pirce do napavo Esse é o grupo Carnavalesco, Bloco da Laje, fazendo carnaval de inverno, hoje aqui no programa Radar, inclusive trouxe até os colegas aí para assistirem a apresentação de vocês. O seguinte, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos. Antes, essa música tem uma versão muito legal do Rony Vaughn, uma versão clássica. Essa música é do Tony Ossanha, que é um cara que era um argentino, tinha pouquíssimo contato com a cultura popular brasileira. E ele tem uma história muito legal, que quando ele compôs a música, na primeira descrição dele, um índio chegou nele. E daí ele levou, ele disse que ele estava precisando de ajuda. Daí ele levou para a terreira, daí quando ele volta para casa no outro dia, ele recebeu a música. E a música foi incorporada no Batuque, na Umbanda Brasileira. E é uma música que o Rony Vaughn gravou e o cara disse para ele, a tua vida vai mudar. E a partir disso ele começou a fazer sucesso. Foi uma das melhores músicas do Rony Vaughn. É, exatamente. É o seguinte, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Nadal aqui na TVA. Não sai daí! E se hoje estivesse vivo o poeta das coisas simples, Mário Quintana estaria completando 107 anos. Para comemorar seu aniversário, a Casa de Cultura Mário Quintana promove várias atividades em homenagem ao escritor. De hoje até quinta-feira. Vocês podem conferir a programação completa no site www.ccmq.com.br. E eu converso agora com a Malu Viana, que é rapper, educadora, cultural, produtora e ativista social do Movimento Negro. E diretora da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Ela está aqui para falar sobre o livro Perifeminas. Isso mesmo, Perifeminas, volume 1, firmeza. Como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Satisfação estar aqui no programa. Como foi feito o Perifeminas? Então, o Perifeminas vem do sudeste do país, onde diversas mulheres, 63 mulheres, Sejão Big Girls, MCs, DJs, grafiteiras. Trazendo um pouco de prosa, poesia, enfim. Trazendo um pouco da sua trajetória dentro da cultura hip hop. E tem gente que escreveu material para esse livro, foi aproveitado músicas, Malu, gente que já tinha escrito alguma espécie de crônica, poema, como é que foi? O bonito desse livro, que antes de editar o livro ou trazê-lo à tona para a sociedade, foi feito diversos seminários, atividades, para que a gente pudesse entender por que muitas mulheres não transcendem na cultura hip hop. Muitas tinham poesias engavetadas ou letras de músicas guardadas. E esse livro traz tanta história de mulheres, principalmente a Cheroline, que é a primeira mulher a gravar um LP no Brasil, trazendo a cultura hip hop, o rap, na época de 1986. E hoje, quando a gente vai folheando o livro, a gente vai percebendo o quanto a mulherada tem história e tem que trazer isso à tona. Isso é muito emocionante, porque o Perifemina é a nossa história, a história da mulher na cultura hip hop. Então, acha que a mulher no hip hop tem a sua linguagem própria ou ela ainda divide com os homens o mesmo assunto? Em determinados estados, hoje, como a gente tem abrangência em 15 estados, a gente percebe que, principalmente a capital de São Paulo, onde tudo nasceu, ela tem uma reciprocidade maior e uma cultura diferenciada. Quando a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, no livro tem meninas de Santa Catarina, Paraná, enfim, diversos estados, a gente percebe que vai trocando ideia e vai vendo o que é a realidade de cada uma. Às vezes, para elas, olha, eu nunca sofri preconceito, não sei por que vocês falam do preconceito. Imagina em algum estado, por exemplo, lá em Sergipe, tem rap, mas as meninas se sentem sufocadas na forma como são tratadas. Então, o livro trata da questão de gênero de uma forma poética, mas transcende também a questão social, cultural e política de gênero dentro da cultura hip hop. O rap, ele iniciou no final dos anos 70, 80, e tem parte do rap, ele é machista, né? Ele põe a mulher, às vezes, como um objeto sexual, não um movimento hip hop, né? É diferente, movimento hip hop é uma coisa e o rap tem inúmeros estilos dentro do rap, né? Como é que, no Brasil, a mulher que faz rap vê isso? Então, Pia, eu estou há 16 anos na cultura, né? Eu sou do tempo dos bailes blacks, depois o charme, os bailes blacks ali rolando, depois começa a crescer o movimento rap e depois o hip hop. Então, muitas vezes eu estou olhando para o lado e me pergunto, onde estão as mulheres? Elas não estão porque não querem, elas não estão porque não podem. A gente sabe que para desenvolver qualquer elemento da cultura hip hop não é fácil, né? Principalmente agora a gente está com um projeto para fazer um curso de DJ. O pessoal caiu para trás com o orçamento do material do DJ, sabe? Então, a gente está falando de periferia, de mulheres, então a inclusão ainda está num processo, né? Não existe realmente um respeito com o que a mulher quer dizer, a forma como ela quer dizer. Então, a gente, aos pouquinhos, a gente fala, cara, tem que meter a cara, tem que se envolver e fala, entendeu? Hoje a sociedade está aí para qualquer um, seja a questão do negro, da juventude ou das mulheres. Eu estou vindo agora de um seminário que é justamente isso. O que as juventudes querem dizer? O que as ruas querem dizer? E as mulheres, com esse livro, estão falando o que elas querem. É muito legal porque muitas meninas que não se conheciam estão se conhecendo através do livro. A gente percebe que tem o contato de cada uma, tem o e-mail, a ideia do que ela passou de preconceito ou de momentos importantes na cultura para que ela pudesse fazer parte do volume 1. E a gente já está a caminho do volume 2, para tu ver como fez bastante sucesso. Mas a tiragem, ela não é feita aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, ainda a gente percebe que o poder público não entendeu a mensagem da cultura hip-hop. Em alguns sentidos, quem se profissionalizou, quem virou um produtor de si próprio, ou está fazendo beatmaker, ou videomaker, está dentro. Então, a gente pede para a galera entender o que realmente entendeu da cultura para que possa transcender e ter êxito e sucesso. Legal. Malu, a gente está com o tempo já estourado. Onde é que as pessoas encontram esse livro? Como é que fazem para ter acesso a ele? Então, nós temos o portal Mulheres no Hip Hop, é só acessar lá www.mulheresnohiphop.com.br. Está aparecendo o vídeo. Legal, beleza. Então, esse portal tem todas as informações e o livro é em memória da Viviane Lopes Matias, que é a nossa saudosa Dinadi, uma das rappers que muito nos representou nos palcos durante muitos anos. E a morte dela fez justamente muitos projetos de gênero, né? Infelizmente, com a morte dela, a gente percebeu que as mulheres precisavam se comprometer. Chamou a atenção. Chamar a atenção para que a questão da mulher não ficasse sucumbida ao machismo, ao preconceito e ao racismo. Legal. Malu, quero agradecer a tua presença aqui no Radar. Boa sorte nesse projeto aí. Muito obrigada. A gente segue de som aqui no Radar com mais bloco da live. Vamos de som, pessoal. Então tá. Essa música aqui é uma música que o nosso maestro Zé da Terreira puxa no bloco. A bênção, mestre. Grande Zezão. Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje com a você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver Ei! Ei! O sol é o rei O sol é o rei O sol é o rei É o rei, é o rei O sol é o rei O sol é o rei O sol é o rei É o rei, é o rei A lua é uma rainha 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 O sol é o rei Kepler, kepler Swing up, swing up Chelep, chelep O sol é o rei A lua é uma rainha A lua é uma rainha A lua é uma rainha Beleza, esse é o bloco da live Fazendo a festa aqui no Radar Quero agradecer a presença de vocês Hoje no programa Radar Trazendo toda essa energia, toda essa alegria Para o programa aqui de hoje, repertório muito legal Também, me passa rapidinho O seminário, como é que está funcionando O seminário e as oficinas Então, esse projeto Foi um projeto contemplado pelo FAC Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado E ele prevê seminários Oficinas Daí dentro dos seminários Vamos ter um seminário Com o Pernambuco Que não sou eu Não, que não é ele Eu estava buscando a ideia aqui Pernambuco, figura histórica do Carnaval de Porto Alegre Uma figura importantíssima Grande quilombista, né? Exatamente Nós também vamos ter oficina de maquiagem Com a Jusena Vamos ter também Oficina de Apercussão com o Vini Silva Apercussão com o Vini Silva Nosso mestre de bateria E também vai ter as poéticas do corpo Comigo, o Reimomo do Bloco da Laje A gente vai Aparece o site agora aí Que tem todas as informações Isso, www.blocodalaje.com.br E depois das oficinas, né? É legal sempre chamar Todo domingo, ensaio aberto É só chegar, se divertir É pra gente promover o encontro Se conhecer, sentir o cheiro um do outro, né? Às 15 horas da tarde, né? Às 15 horas da tarde E daí, no dia 31 A gente vai estar descendo a Casimiro de Abreu 31 de agosto 31 de agosto Vamos estar descendo a Casimiro de Abreu Que é a antiga colônia africana, né? Então a gente escolheu esse espaço E também pelo contexto histórico dele, né? Ali teve uma especulação imobiliária fodida, né? E daí, agora Agora é um bairro bem diferente do que ele já foi há alguns anos E a gente quer levantar a poeira lá também Legal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui Boa sorte aí nos projetos Que todo mundo vai lá, curtir o ensaio E sair pela cidade fazendo festa Salve! Valeu pessoal, muito obrigado Valeu também, é todo o espaço aí E o dia 1 de agosto Quinta-feira vai rolar show com a banda Angra No Bar Opinião E a abertura fica por conta da banda Data Vênia Que vai estar fazendo um som ao vivo amanhã Aqui no Radar E hoje a banda Tribo Brasil Toca no Caso de Praia Que fica na José do Patrocínio 878 na Cidade Baixa Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui Quero agradecer aí a todo mundo que curtiu o programa A gente volta ao vivo amanhã, 6h30 da tarde Lembrando que tem a nossa reprise hoje de madrugada, às 2h da manhã A gente curte agora Cheiro de Mato com a Tribo Brasil Valeu e até mais Olha o terreiro é a casa dele Olha o batuque na casa dele Olha o zumbi na casa dele Olha o terreiro é a casa dele Olha o terreiro é a casa dele Olha o batuque na casa dele Olha o zumbi na casa dele Olha o terreiro é a casa dele Quando é possível perceber o entorno que errou no universo É possível aceitar a vibração Compreender que é maior do que a razão Nesse mundo de paz aqui na guerra Quando o nosso outro morre aqui na terra Um mata pra sobreviver Outro sobrevive sem ter o que comer Algo mais que o sentido não cata Quando o corpo morre a alma abraça A lema quando o espírito ultrapassa Barreira do céu e não disfarça É preciso manter a mente aperta E vir ao outro lado da moeda Mostra o mundo pra quem quer ver A natureza que é linda A natureza que é linda que se vê A natureza que é linda que se vê É só o camarada Camara, camarada, camarada Camara, camarada Laiá, laiá Olha o terreiro é a casa dele Olha o batuque na casa dele Olha o zumbi na casa dele Olha o terreiro é a casa dele Trigo Brasil na casa dele Olha o batuque na casa dele Olha o zumbi na casa dele Olha o terreiro é a casa dele Olha o zumbi na casa dele Na razão do meu amor É você, camarada Água vai chover Coração, camarada Na razão do meu amor É você, camarada Água vai chover Coração, camarada Camara, camarada Camara, camarada Laiá, laiá Amém Amém O que é isso?